Vê se tem espaço mais de botar mel. Vê a andaíra aqui de tatu, bó. Caixa lotada, ó. Vê se tem espaço mais de botar mel aqui. Tem não, não cabe mais nada. Tá lotado, Ivaninho. Isso é mel puro dela. É mel puro do Mameleia. O cheiro é pra tu ver. O pai tá cheiroso. Ó o cheiro. Eita, que coisa cheirosa, meu irmão. Que coisa linda, hein, Ivaninho. Show de bola, ó. Aqui ela tá com o disco já topado em cima. Tá, tá. Topou aí que eu vi. Show de bola.